Delegado, uma das consequências das manifestações que aconteceram no Brasil esse ano foi a derrubada da PEC 37 pelo Congresso, que previa a exclusividade da Polícia Federal e Civil nas investigações criminais. Quais foram as consequências para a Polícia Federal da rejeição dessa PEC? Bom, a Polícia Federal seguiu trabalhando da mesma maneira. Nós temos um trabalho, uma boa integração com o Ministério Público Federal Eu digo concretamente aqui, não houve nenhuma consequência da derrubada da PEC. A situação é tratada hoje em nível de órgão central, em nível de Brasília. A nós aqui, enquanto superintendência, nós somos um órgão eminentemente operacional. Então, para nós aqui no desenvolvimento das operações, não houve nenhuma mudança. O relacionamento com todos os outros órgãos continuou exatamente da mesma maneira e a situação não mudou em nada aqui na prática. Como é que está a questão de recursos, doutor? A gente sabe que anualmente costuma acontecer, aconteceu de novo recentemente, contingencionamento de recursos em nível nacional, em nível federal. Se propõe um orçamento, depois ao longo do ano vai se ajustando, sofrem cortes. Você sofreu muitos cortes. Eu digo, a instituição PF nos últimos tempos teve um corte de recursos. Em que parte se refletiu isso aí? O que ocorre, vamos falar em termos de recursos. Eu não tive nenhum prejuízo aqui para a área de operações, de investigação em decorrência de recursos. Algumas situações em que há necessidade de um corte, o corte é feito, mas ele é feito em uma proporção que não chega a inviabilizar a atuação. Questões de diária, combustível, recursos para pagamento de aluguel. Aí atrasa? Não, agora praticamente não está atrasando. Você tem eventualmente algum pequeno atraso enquanto o orçamento não é liberado. Realmente existe sim uma cobrança permanente para que o gestor procure empregar da melhor maneira possível. Ou seja, gaste bem o recurso. Essa é uma cobrança permanente. Para que você nunca gaste um recurso em que não houvesse necessidade de gastar. Gaste da melhor maneira possível. Então, eu não tive prejuízo aqui nunca com a questão de recurso. Não atrapalhou nenhum trabalho. Existe, é claro, a gente sabe, uma série de concursos aí sendo preparados para reposição de efetivo por aposentadoria. Isso já está sendo gestado em Brasília. Paralelamente a essa cobrança que existe permanentemente para evitar o gasto desnecessário de recurso, aquele recurso para custeio, para as despesas de manutenção. O que tem acontecido, até mesmo em decorrência da Copa aí que se aproxima, é o aumento dos recursos para investimento. Então, nós estamos, inclusive, esse ano, fazendo a aquisição de uma série de equipamentos de informática, principalmente, e outros equipamentos operacionais, veículos e outros, justamente já para se preparar para a Copa do Mundo. O efetivo está longe do ideal hoje? O que ocorre? Eu acho que se pegar qualquer órgão público, ele não tem um efetivo próximo ao ideal. Eu, como administrador, acho que a gente nunca pode alegar que não faz por conta da carência do efetivo. É claro que é necessário um efetivo maior. Nós ficamos, durante dez anos, sem concurso. E isso gerou o quê? O efetivo se criou uma grande diferença. Ou o policial era muito novo, ele já estava quase com tempo de aposentar. Nos últimos anos, foram feitos diversos concursos que acabaram repondo as aposentadorias que aconteceram. Então, realmente, se tiver um efetivo maior, vai dar para produzir mais ainda. Mas com o efetivo que tem, dá para produzir. Eu ia lhe perguntar duas coisas. Uma é a questão da aposentadoria. Eu acho que no serviço público, em geral, vocês têm aposentadoria aos 30 anos. Nós temos aposentadoria aos 30 anos, em razão do caráter especial da atividade, em que são exigidos 30 anos de serviço, de contribuição, sendo 20 estritamente policiais. Eu sei porque tenho parênteses, professores e tal, que no caso é 25 anos. Quando, nos professores, eu sei bem, eu queria saber como é a questão dos policiais. Nos professores, hoje, o número de professores aposentados supera, aqui no Estado, supera o dado ativo. Ou seja, o Estado tem uma folha dobrada e não tem nada injusto nisso, mas é a realidade. Tem mais gente aposentada do que gente trabalhando na ativa. Já chega perto disso na PF? O número de aposentados é tão grande quanto o nível do Rio Grande do Sul? Eu não tenho esse número exato aqui, nem nível de Brasil, nem de Rio Grande do Sul. A gente pode verificar isso. Mas o que a gente vê? Pela natureza da atividade policial, fica realmente muito complicado que a pessoa trabalhe mais do que 30 anos pelo estresse permanente, pelo fato da profissão te exigir uma preparação física, uma necessidade de uma situação física diferenciada. Mas eu acredito que aqui não supere, não. Nós temos também um mecanismo aqui em todo o Brasil, que se chama abono de permanência, em que o policial que fechou o tempo e que queira continuar no exercício da atividade, ele recebe um plus do governo federal como uma recompensa pelo fato de que ele poderia estar em casa ganhando igualmente. Então ele recebe um plus do governo federal para que ele possa continuar atuando. Isso para nós é muito bom porque a experiência não se perde. Você eventualmente trabalha com a seguinte situação. Você pega um policial extremamente experiente e aproxima, coloca esse policial para coordenar uma equipe de novos policiais e com o tempo passando a experiência que ele angariou ao longo da atividade. Interessante. E isso aí ele tem um limite? Cinco anos a mais? Até os 35? Não, não. Ou não tem um limite? O limite para isso, claro, o policial não consegue ficar mais muitos anos nisso. O limite é a aposentadoria compulsória, que é aos 65 anos de idade. Mas é bastante. Mas nós temos aqui, felizmente, um bom número de policiais que tem um histórico, um histórico operacional, porque essa é uma particularidade da nossa atividade. Eu digo assim, com cinco anos de serviço, você está engatinhando ainda. Então a gente não pode perder essa experiência, esse conhecimento que se adquiriu, porque ela é uma atividade muito dinâmica e que se aprende muito na prática, muito mesmo. Agora, delegado, essa questão do efetivo retomando é aquela velha história do serviço público, via de regra, do cobertor curto. Seria no interior, nas delegacias da Polícia Federal, no interior, e a gente tem uma preocupação grande com a questão da fronteira do Rio Grande do Sul, que se dá essa falta maior, porque há uma necessidade de ter mais policiais. Como é que estão as delegacias do interior do Estado? Bom, dentro do plano estratégico de fronteiras do governo federal, desses últimos concursos que tomaram posse, as unidades que receberam mais policiais novos foram as de fronteira. Então hoje a gente tem um grande número de policiais em delegacia de fronteira que conseguem fazer um trabalho eficiente de fiscalização. Mas aí eu já quero fazer uma observação aqui. A gente fala muitas vezes em preocupação com os crimes transfronteriços. E muita gente imagina que combater esse crime é tentar montar um verdadeiro cordão de isolamento, com barreiras, isso também é importante e também é feito. Mas não existe melhor maneira de reprimir o crime transfronterista do que com investigação. Então, eventualmente, tu faz trabalhos de investigação em Porto Alegre que se referem a crimes de fronteira. Então, assim, se tem uma presença ali, se tem a questão da fiscalização em pontos de imigração, se fazem barreiras, se tem a Operação Sentinela, mas nada é mais importante do que a investigação. tu realmente conseguir desarticular aqueles grupos que se formaram ali, que tem a sua base na fronteira, para a prática de crimes como contrabando, por exemplo. Delegado, a provável legalização da maconha no Uruguai, ela vai exigir alguma mudança na política do controle de fronteiras ou não? O que ocorre? O nosso trabalho hoje, no que se refere à fronteira com o Uruguai, o que costuma vir de lá para cá? A questão do agrotóxico. Então, o nosso trabalho é muito focado para reprimir o contrabando de agrotóxico. Eu digo tranquilamente, ainda é tudo muito incipiente. Então, eu ainda não posso dizer que vai aumentar, que vai se criar uma rota, a vinda da maconha do Uruguai para cá. Hoje, isso não é uma rota comum. Seria bem comum uma situação de vir maconha do Uruguai para cá. Então, uma coisa é clara, a gente está sempre atento, mas não é uma rota comum. O que eu posso dizer? Não é ainda o momento, para se ter uma conclusão, se vai aumentar. Mas o nosso pessoal que atua, tanto na área de investigação, quanto na Operação Sentinela na Fronteira, vai ficar atento para essa possibilidade, vamos dizer. É que vai se criar na prática, sem entrar no mérito aqui, vai se criar na prática uma dificuldade de diferenciar traficante de usuário no momento que o cara puder circular com droga. Ele vai poder circular com uma quantidade de droga. Daqui a pouco o cara circula com pequenas quantidades de droga e é um traficante. É, ele vai fazer, ele vai, exatamente, ele vai fazer isso no Uruguai. E é por isso, talvez, dentro dessa linha, aumente a dificuldade da polícia lá. E é aquela coisa, nós aqui temos que ficar atentos. Porque o que até então não é usual, sei lá, pode, mas ainda não temos algo concreto para dizer que vai se tornar. Mas já estamos atentos e acompanhando essa situação. A Polícia Federal tem dados exemplificando o número total de operações e o percentual de operações que são de corrupção, tráfico de drogas, tráfico de pessoas? É, nós temos, assim, você está perguntando em nível federal. Isso. Realmente, esse mapeamento, ele é feito. Como eu te disse, ele procura... A gente tem que atuar nas mais diversas áreas e tem as prioridades, que são as operações de combate ao narcotráfico e de combate à corrupção. Mas, como eu expliquei antes aqui, para uma operação de combate à corrupção, tu tens, eventualmente, um ano, um ano e meio, dois de trabalho árduo de investigação para uma operação. Diferente da questão do narcotráfico, que tu vai ter, eventualmente, em uma semana, até duas, três apreensões, que seriam, em tese, operações. Então, é natural que as operações na área de entorpecentes tenham um número sempre maior. Esses outros trabalhos exigem um número maior de horas para cada operação desencadeada. O senhor falou que... No início, alguém falou, acho que foi o colega aí, o apresentador, que falou que nós somos o terceiro mais estado, mais produtivo em número de ações da PF. Quanto é que foi o... Com o maior número de operações. Olha só, até esse momento, tirando as operações de repressão ao narcotráfico, nós já desencadeamos quase 30 operações... Tirando? Tirando as operações de repressão ao narcotráfico. Neste ano? Neste ano, aqui no estado. E outra coisa que é uma linha que a gente vem procurando seguir, que também é uma diretriz. Não trabalhe quantidade, trabalhe qualidade. Você, eventualmente, pode ter um número maior trabalhando em coisas menos importantes, outra coisa. Mas, você tem que deixar a investigação chegar no nível de maturação adequado para desencadear. Principalmente no que diz respeito à corrupção. Se você desencadear a operação muito cedo, você não vai chegar no escalão dentro da organização criminosa que você tem que chegar. Então, a gente procura priorizar muito a questão da qualidade, mas, mesmo assim, já são quase 30 operações ao longo desse ano. A gente percebe que algumas críticas em relação a isso, né? Porque, muitas vezes, as pessoas falam se você já tem os dados, por que não prende antes? Exatamente. Você tem que esperar o momento oportuno. Eventualmente, você já tem a comprovação do envolvimento de pessoas que são segundo ou terceiro escalão dentro da organização criminosa. Você não pode desencadear antes, porque, senão, você compromete o principal, que é chegar realmente nos cabeças. Você tem que realmente desarticular o grupo, tá? Desarticular a questão com a prisão dos principais membros, de quem realmente gerencia, e desarticular a questão patrimonial do grupo também. Porque, se você pegar, prender apenas alguns componentes, deixar os cabeças soltos, e não trabalhar com sequestro, com apreensão, o patrimônio do grupo, ok, ele substitui aqueles membros presos e, no dia seguinte, volta a atuar. Agora, delegado, sobre essa questão de efetividade do resultado dessas operações, vocês têm um acompanhamento do ponto de vista de condenação? Essa própria questão da apreensão de bens, do sequestro dos bens, isso é mantido depois? Porque nós, normalmente, acompanhamos a deflagração dessas operações, temos essas notícias, isso é mantido ou esses acusados conseguem, muitas vezes, reverter essa questão na justiça depois? Delegado Sandro, peço que o senhor segure a sua resposta, porque o Frente a Frente agora faz um breve intervalo e nós voltamos na sequência. O Frente a 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 F